Nós estamos efetivando a cidadania do recém-nascido, ele nasce registrado, passa a existir como gente, como pessoa e com o CPF feito no ato, ele passa a existir como pessoa física, uma pessoa com todos os direitos, todas as garantias, podendo inclusive seus pais abrir conta no nome dele, uma série de benefícios em razão desse CPF. E além do mais, é uma atividade gratuita que nós vamos estender, melhor dizendo, para todo o Estado, vamos ao poder de convencimento junto aos notários para que isso aconteça e que efetivamente esse exercício de cidadania se efetive aqui no Rio Grande do Norte.